então foi criado dentro da pasta htdocs do apasha as tabelas necessárias para a nossa aplicação então vamos agora agora continuar aqui com o zframes invocando as funções lá do nosso do nosso ml então como funciona o zframes vou apresentar ele aqui brevemente o zframes é um sistema que cria de forma praticamente automática a as dependências do do site então vamos invocar ao ml e aqui do ml vamos abrir então abre o ml que está no desktop que a gente salvou o app o ml vamos abrir e assim que a gente abre é é passado lá para o zframes as dependências ó lá está o estilo título tal tal background header vamos fazer assim os índices é o aplicar e lá como é que estamos é é é é é é é é é E aí que eu esqueci não vai ter problema que eu levo rapidamente acho que é vou tirar as chaves acho que é isso mesmo tirar chaves tirar chaves aqui da nossa aplicação faz muito tempo que eu não mexo com isso por isso que eu vou fazer o vídeo para não perder o conhecimento tira a chave descomento e aí eu descomentar ele se transforma em se transforma em em olha lá descomentei salveres transformou em páginas ficando aqui as páginas já está tudo integrado já então então foi definida as páginas seguinte agora para esse site que vou desenvolver aqui eu vou criar vou selecionar no cml respectivos respectivas propriedades então vamos pô eu quero a folha de estilo aqui no tem várias aqui como demonstrativo escolher o que ela escolheu meu nome na aplicação o app produtos é e vou editar agora os menus vou editar rapidamente os menus aqui vou escolher o menu de imagem no de imagem geralmente é 40 por 110 é um dos que fica melhor você pode escolher como você quiser aqui eu vou criar então o menu de imagem como eu já conheço o sistema eu vou deletar alguns detalhes você pode editar aqui o seu interesse colocar aqui a forma que me agrada estou criando aqui um um menu já automaticamente criado aqui bastante então vou salvar esse menu salvar isso para dentro da pasta prop a dentro da pasta prop a pasta prop está dentro de dentro da distribuição do aplicativo eu instalei aplicativo na pasta db db dist 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 e a pasta prop está aqui dentro de dist é padrão vou colocar como se fosse menu ponto pr o menu ponto pr o menu ponto pr o que é o formato eu fecho então aqui depois eu linko o header link o header que é o menu que é o menu com o menu pro foi linkado então como eu não vou usar o fundo eu vou deixar em branco fundo em branco e aí estou editando os passo a passo então vamos agora é aqui temos algumas opções a primeira página a página índex vou retirar a página home não deixa 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 aqui já já elaborei o menu mas vamos lá página home página de boas vindas lá vai é vou definir ela como uma página tipo home selecionei como home e vou clicar em criar ao clicar em criar vou navegar até onde está a pasta de produtos lá no nosso serviço lá no nosso servidor apache servidor apache httdocs htdocs 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 ela já cria então uma página com todas as dependências inclusive com script que vai agir no caso como essa parte é a página home não tem script mas as páginas de crud ela já criou o script automático já pegando as dependências do nome dos campos da tabela e tudo mais e aí vai ser então aberta a página home vou dar dois cliques aqui para abrir aqui no navegador para gente ver como ficou no navegador a pasta home é observe que está sendo então carregada duas páginas aqui que eu abri as duas está carregando as duas páginas a página de produto já tem uma estrutura da página com banner com com fêmea que a página home já está praticamente pronta com a questão da opção de menu e os mais detalhes que essa página é gerada a partir de uma de um template que você vai da distribuição o template é o template que já distribui junto se você quiser modificar o template se você quiser modificar o template a medida do seu interesse o template está dentro da pasta prop modelo o nome do template é modelo txt o modelo de menu também está default menu que é o modelo de menu e aqui está os inputs também está junto os modelos aqui aqui está o template esse é o template padronizado o nome dos banners que já vai na distribuição para demonstrativo como podemos ver aqui os banners template leve os html aqui está template com os banners temos formato eu por exemplo posso variar a folha de estilo a partir dessa aplicação do aqui do vai a partir dos eframes eu posso escolher outra folha de estilo e mudar totalmente a questão do meu do meu sistema aqui está escolher novamente produtos ele vai gerar uma outra página com outra folha de estilo está selecionado clica aqui então vai gerar com a outra folha de estilo aí está a geração mudou totalmente o visual então o visual está aí o outro visual que eu mudei com a folha de estilo só para demonstrativo eu vou retornar então refazer no formato anterior quick yellow e no próximo vídeo você já vai observar que ela foi refeita no formato quick yellow e vou dar continuidade a esse procedimento